Me atire uma pedra, que eu te atiro uma granada Se tocar em minha face, tua vida está selada Portanto, meu amigo, pense bem no que fará Porque não sei se outra chance você terá Você não sabe de onde eu vim e não sabe pra onde vou Mas pra sua informação vou te falar quem eu sou Meu nome é tiozinho, eu não tenho RG Não tenho SIC, perdi a profissional Nasci numa favela de parto natural Numa sexta-feira 13 que chovia pra valer Os deuses me protegem e Jesus também Outros poderes que vêm do além Meu nome é tiozinho, eu não deixo É isso, eu vou tentar de novo, quase saiu